Olá amigos, vamos a nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 15 de julho. Eu sou Dalton Vieira, análise de investimentos. Já te convido de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no meu canal no YouTube. Dalton Vieira Invest, procedimento bem simples. Passando o cursor do seu mouse em cima da imagem, inscreva-se aqui no canto e vire o direito do seu vídeo. Vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha no decorrer dessa análise. Se ela for útil para você de alguma forma. E também ao se inscrever, deixando ativado ali o sino das notificações para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo no canal. Para receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, clica aqui no card que está aparecendo para você, para que você possa receber não só as recomendações de compra e venda, como as carteiras de ações, as informações relevantes durante o pregão, acompanhamento em tempo real das operações que foram recomendadas, tudo no seu celular e também no seu desktop. Clicou aqui, vai abrir um formulário para você, vai ter um site que você vai entrar lá no formulário, se cadastrar, cadastrar meu número nos seus contatos do Telegram, do aplicativo Telegram, pronto. A partir desse momento você vai poder testar o serviço aí de recomendações de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros mini índice e mini dólar, e volto para as ações falando de IPTR4, Vale 3, BBS3, SUSB3, VVAR3, JBSS3, BRDT3 e Elet3. Ibovespa no pregão de hoje, queda leve de 0,1%, quendo de definição, mas eu ainda não vejo um cenário já maduro para entrar comprando, vamos supor que eu estivesse comprando a BOVA11, superação da máxima pregão de hoje, ainda não atenderia aos meus critérios para essa compra. Por quê? Porque pelo gráfico semanal já tem ali uma sinalização negativa, a perda da mínima de um candle de reversão, depois de um longo movimento de subida, o que traz a chance de ter uma correção um pouco maior. aqui no gráfico semanal, ou mesmo ficar aqui de forma lateral, ou mesmo ter um movimento de baixo. Logo, eu aumento um pouco mais o critério para a entrada aqui no gráfico diário, então teria que ter algo mais aqui em termos de mais alguns candles, que não demonstrem muita força para baixo, e aí trazendo oportunidade de buscar alguma operação de compra de fundo ascendente, e isso pode acontecer em alguns ativos no decorrer desta semana, conforme comentado na última videoanálise, a videoanálise semanal. Suporte mais próximo para o índice Bovespa na faixa de 102.617. Suporte mais próximo, depois disso 102.000 pontos. Futuros, mais uma vez, se estiver sendo útil para você essa análise, dê um like, dê um joinha, agradeço de imediato, isso me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal, e por esse motivo agradeço por prestigiar meu trabalho aqui diariamente. Então, nos futuros, no mini índice, a gente tem um movimento de baixo no gráfico diário, que é dos descendentes, favorecendo ainda poder vir um pouco mais para baixo, na faixa ali dos 103.545, até um patamar de 102.990. E aí, olhando para o gráfico de 60 minutos, a gente observa que está dentro de uma tendência de baixo, topos e fundos descendentes, bateu no suporte e lateralizou. Em vez de bater no suporte e ganhar força para cima, não. Ficou de forma lateral, demonstrando que ainda o viés é mais negativo, controle da situação mais por parte dos vendedores. Logo, dentro deste contexto, dentro de um movimento de baixo do gráfico diário, em um contexto de tendência de baixo no gráfico de 60 minutos, para se buscar alguma operação de compra de day trade a partir do próximo pregão, teria que abrir, na minha opinião, subindo de maneira um pouco mais forte, para cima dessa região de 104.600, 104.700, e passar a proporcionar fundo ascendente acima desse patamar. No mínimo, acima dessa região aqui. Ou seja, abre subindo e gera fundo ascendente acima dos 104.500, pelo menos, para se buscar um comprando de fundo ascendente ou de pivô de alta. Suponhamos que abra no pregão dessa terça-feira subindo, só que não ganha força, fica brigando com essa região de 104.600, 104.700 e proporciona um sinal de topo no decorrer do dia. Topo descendente. Isso traria um contexto muito mais interessante para se trabalhar na venda. Venda de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, após de sinalizar topo no G60, no gráfico de 30 minutos, enfim. Seria isso mais interessante. Dá o terceiro abrir caindo, já abrir o próximo pregão caindo. Se abrir caindo, observe como tem aqui essa região aqui de suporte, que está patinando em cima, e tem essa outra região aqui. Então, um nível primeiro na faixa dos 104.230 e depois em torno dos 104.080. Abriu caindo, veio aqui para baixo, proporcionou topo abaixo dessas duas regiões. Fica mais para se trabalhar na ponta vendedora de day trade. Topo descendente preferencialmente. Mas a minha torcida, sinceramente, seria de abrir e subindo. Depois gera o sinal de baixo, aí fica muito mais interessante você trabalhar na venda. Gera mais perspectiva para baixo. Dólar no pregão de hoje, boa alta, alta de 0,55%. Um candle chamado de reversão, chamado de piercing, perfuração. Abre um pouco abaixo do fechamento do pregão anterior e invade boa parte do candle anterior. Deste candle, né? Se fechar aí o pregão de hoje acima de 3,765, gera um engolfo de alta no gráfico diário. E aí a superação da máxima de hoje seria um indício de se ter o quê? Um movimento de subida, um movimento de correção da atual tendência de baixa do gráfico diário do dólar. Mas, ou seja, esse candle de hoje, em conjunto com a possível superação da máxima de hoje a partir do próximo pregão, favorece mais o cenário de operação na ponta compradora. Hoje mesmo, quando eu comentei pela manhã, abriu aqui para cima, veio aqui para cima da média, ficou muito mais focado em se buscar a operação de compra, de fundo ascendente de pivô de alto no gráfico de 10 ou de 5 minutos. E aqui da mesma forma, abriu para cima, segue da mesma forma, favorecendo mais a operação de compra. Melhor ainda se for o quê? A favor de fundo ascendente, acima desse patamar. Aqui está funcionando nesse momento como resistência. 3,705,63, a 3,762,50. Se isso aqui passar a funcionar como suporte para gerar fundo no G10 ou no G5, mais para compra no dólar, pensando em day trade. Se abriu forte em queda, abriu caindo, fechou a primeira hora de pregão ali para baixo da média, aí volta a ficar um pouco melhor para se avaliar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Indo para as ações, esse PTR4 no dia de hoje, queda mais acentuada, 1,23%. Acentuada que eu digo no tamanho do Kendo em relação aos Kendo anteriores. Os Kendo anteriores, nenhum deles demonstrando força, a não ser que a gente contabilize aqui esse gap de alta com o Kendo assim, mesmo assim deixando na sombra superior. Esse aqui é um Kendo já cheio para baixo, Kendo forte para baixo, apesar da tendência ser uma tendência de alta de curto prazo. A ação com esse Kendo forte e baixo aumenta a probabilidade de escorregar um pouco mais, podendo vir a fechar esse gap de alta, ou seja, testar o suporte na faixa dos R$ 27,72 a R$ 27,65. O suporte imediato neste momento em R$ 28,03. Logo em cima ali também tem um suporte de um corpo, um gap de corpo em R$ 28,07. Então, primeiro suporte e o segundo nível de suporte mais relevante aqui nesse patamar. Caso não ganhe muita força para baixo no decorrer dessa semana e venha proporcionar após pelo menos mais uns 3 Kendo aqui de movimentação para baixo, algum fundo ascendente traria a possibilidade de trabalhar na operação de compra na Petro. Vale 3 no dia de hoje alta de 1,7%, segue dentro do seu movimento de subida, fez uma boa primeira hora de pregão, rompeu tudo para cima, mas ficou com um Kendo muito grande. Cheguei a falar isso na live no Radar do Mercado todos os dias a partir das 10h45. Cheguei a comentar isso. Dá para buscar uma compra? Um Kendo muito grande só se for para relação risco-ganho de 1 para 1. Não evoluiu. Aí aqui gerou um fundo ascendente. Também até agora não deslanchou, mas enfim, fica dentro do movimento de alta nesse momento com a possibilidade de ter algo mais para cima. E aí às vezes tem esse para Vale 3 na faixa dos 53,10. depois 53,65 e na sequência 54,16. Sinal negativo para quem tiver comprado, perda da mínima do pregão de hoje quebrada a sequência de mínimas ascendentes do gráfico diário. BBAS3, Banco do Brasil. Falei de Tube 4 na última videoanálise. Ia até falar de BBAS4, mas optei por falar para o Banco do Brasil. Enfim, só falar sobre os bancos. Semana passada, Sambi 11 e Tube 4, BBAS3, BBDC 4, todas elas geraram no gráfico semanal um engolfo de baixo, pequeno grande de baixo, encobrindo o corpo da semana passada ou no caso de BBAS3 as duas semanas anteriores. Sinal mais negativo em cima de BBAS3, tanto que no gráfico diário essa ação já anulou a tendência de alta de curto prazo, já está dentro de uma tendência indefinida. Considerando o contexto de movimento de baixa no gráfico semanal, engolfo de baixa confirmado, apesar de estar em cima da média. Gráfico diário anulando a tendência de alta. Eu ficaria para buscar, daria para buscar uma compra com a tendência indefinida no gráfico diário? Até daria, mas eu ficaria um pouco mais interessado nessa compra se tivesse algo mais aqui para baixo, testando esse nível de suporte mais próximo dos 50 pilas, 50 reais. e na sequência gerar algum sinal de subida para tentar pegar um repique de alta mais afastado possível dessa região de antiga resistência que virou suporte, que poderia funcionar como suporte, mas já passou para baixo que pode agora funcionar como resistência. Região esta de 52,53 a 52,97. Então, quanto maior for o distante uma possível entrada de fundo no gráfico diário de swing trade na BBS3 mais distante dessa região, melhor seria em termos de relação a isso com o ganho, até mesmo em termos de poder encurtar o stop caso o ativo patine justamente nessa zona de resistência. Suzano, SUSB3, bom pregão, alta de 2,81%, confirmou a formação de fundo do pregão anterior e voltou a fechar acima da média. Ativo próximo de proporcionar aqui um pivô de alta no gráfico diário, superação dos 33,30, que pelo gráfico semanal a gente já teve aqui a superação da máxima da semana passada, 32,92, essa já é 33 reais, ou seja, a ação está dentro de um contexto ainda mais negativo, está dentro desse longo movimento principalmente de baixo, mas agora gera um fundo ascendente, o que descaracteriza a tendência de baixo, torna a tendência basicamente indefinida, mas tem um teto bem importante para esse papel por volta dos 34 reais, 34,03. Então, dentro desse teto mais próximo, para se buscar algum tipo de entrada, eu buscaria um pouco mais afastado possível desses 34 reais, e aí poderia vir através de um gráfico de 60 minutos, recua, gera fundo ascendente, ou mesmo pivô de alta, para se buscar um stop mais curto e tentar pegar uma melhor relação isso no ganho na possível continuidade continuidade na possibilidade de continuidade do movimento de subida do preço aqui no gráfico diário, até mesmo um pivô de alta superando os 33,30 em busca da resistência do gráfico diário na faixa de 34,52 e 35 reais. Depois de suas B3 e VVR3, só um instante, por favor, alta expressiva de 7,82%, lembrando, a volatilidade média desse papel, a oscilação média em cada pregão desse ativo está na faixa de 6,2%, então, foi boa a oscilação, lógico, foi boa, acima da média, 7,82%, só que a ação está em tendência de alta, está em tendência de alta no gráfico diário, só que não gerou para mim a entrada, por quê? A correção ficou pequena e ainda abriu lá em cima um gap de alta, não chegou a fechar completamente o gap em 6,69% e mais abaixo o suporte em 6,52%, então, no meu caso, eu teria que aguardar algum movimento um pouco maior aqui ou um ABC, vem até que supera, mas retorna aqui para baixo para se buscar alguma compra. Mais detalhes sobre essa ação que está em tendência de alta no gráfico diário, que está em tendência de alta no gráfico semanal através da análise especial que foi divulgada na semana passada que está aqui dentro do canal, via varejo. Então, ativa bem alinhado para cima, mas ainda não encaixando para mim a entrada de swing trade. Desafio imediato para essa ação na faixa dos R$7,35. JBSS 3,35%. JBSS 3 ativo que fechou o pregão bem hoje com alta de 3,19%. Está em tendência de alta também, fez um bom movimento para cima, mas está dentro do processo de correção, movimento de baixa ou mesmo lateral. Se esse movimento se estender um pouco mais para baixo, sem ganhar muita força para baixo, melhor ficaria para se buscar essa compra através de mais alguns quendos de correção. se eu pegar os números do Fibonacci e aplicar em cima desse último movimento de alta dessa ação, a gente teria o primeiro ponto de suporte, R$23,87, que ela está respeitando e outro ponto que eu consideraria mais interessante para a compra, que seria aqui perto dos R$23,26. Então, se isso aqui acontecesse, seria mais interessante em termos de relação risco-ganho, porque a entrada aqui fica muito próxima do topo da resistência. Desculpa aí pela... Ainda bem que eu coloquei no multi aqui, né? Mas, dando continuidade. Então, quanto mais distante for o ponto de entrada em relação ao ponto do topo anterior, melhor para relação risco-ganho em termos de uma compra de swing trade em cima de JBSS3. BRFS3 pode fazer algo também parecido. BRDT3, outro ativo também para monitorar esse retorno do preço em cima da região ali que eu considero mais relevante de suporte. Tem uma região intermediária R$25,98, mas considero mais relevante em R$25,55 a R$25,35. Então, nessa faixa aqui de preço, que inclusive tem um gap de alta, retornando aqui no decorrer dessa semana e proporcionando fundo ascendente, me chamaria atenção para abrir uma compra de swing trade em BRDT3. Quem hoje teve um desempenho bem ruim, Elet3 caiu forte, 4,82%, está em tendência de alta, mas caiu bastante, está em tendência de alta um gráfico diário, está em tendência de alta um gráfico semanal, toda alinhada para cima, algo a ser monitorado, como teremos os próximos pregões, mas ainda não vejo entrada, teria que ter realmente um sinal de que perdeu força na queda para buscar algum tipo de compra através de um fundo ascendente. tem suporte imediato intermediário em 37,15%, mais relevante por volta dos 36,48% até 36,21%. Essa faixa de preços considera um pouco mais relevante em termos de se buscar algum tipo de entrada na ponta para a Douro. Se pegar inclusive também e jogar até no gráfico de dois dias vai ficar um pouco mais claro como esse movimento fica mais limpo, os movimentos são o movimento subido, o movimento de baixo e o movimento forte de subida. Então considerando os pontos interessantes de suporte, até no gráfico de dois dias fica mais limpo ainda, região ali por volta dos 36,32% 36,05%. E aí se eu pegar os números do Fibonacci em cima desse tempo gráfico, a gente teria ali alguns recusos interessantes do preço. 36,98% junto com o topo anterior, 36,19% que já é basicamente junto com a região que eu comentei agora interessante de preço. Então nessa faixa de preço sinalização de alta seria mais positivo para se buscar uma compra de fundo ascendente a favor da tendência de alta de curto prazo de médio prazo da Elet3. Então é isso amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, deixa seu like, seu joinha nesta videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.